prejudicado e todo mundo vai ser ajudado. É igual a Dilma agora, né? Mas é isso aí, pessoal. É, o Palmeiras agora tá pensando no Corinthians, né? Nem no Deportivo Pereira, hein? O Palmeiras já tá pensando no jogo lá contra o Corinthians. É óbvio que vai entrar em campo, vai jogar, vai jogar no máximo, né? No máximo eu acho que não. O Palmeiras vai jogar. Olha, muita gente pode escrever aí. Tá esperando que o Palmeiras vá destruir o Pereira. Pode escrever aí, vai ser um placar magro. 2x0, 1x0. Não vai ser no mesmo nível que foi lá. Por quê? Porque o Palmeiras não vai se desgastar, gente. O Palmeiras quer avançar e somar pontos. Ele não quer jogar lindo todos os jogos, né? Quer avançar e somar pontos. E o torcedor Alvivede entende muito bem esse estilo palmeirense. né? Esse estilo do time do Abel de jogar. Joga o necessário, né? Com muita intensidade quando é necessário. Já nesse jogo, eu vejo o Palmeiras, ó. pintou oportunidade, caixa. Ah, ah, catimba, segura, roda a bola, né? Porque o jogo já está ganhando. Impossível o Palmeiras tomar 4 gols. Quem já, quem lembra da última vez que o Palmeiras tomou 4 gols? Nem lembra quando aconteceu isso. Tomar 4 e não fazer nenhum no Allianz Parque é loucura, né? Então, o Palmeiras não vai jogar. Ele vai cadenciar esse jogo com a mente no Coríntios.